Você confere agora aqui no canal notícias do momento, serviços de internet e celular podem ser afetados pela greve dos caminhoneiros. Os serviços de celular e internet podem ser comprometidos em decorrência da greve dos caminhoneiros, dizem associações do setor. Uma delas chegou a pedir à Agência Nacional das Telecomunicações o abastecimento preferencial de sua frota, nos mesmos moldes do que já ocorre com carros da polícia. Sem combustível, os carros das empresas não podem rodar para fazer reparos de manutenção na rede. Além disso, os data centers, que armazenam o conteúdo acessado via internet, usam diesel em seus geradores, usados para manter as instalações funcionando em caso de queda de energia. O governo pode subir tributos para compensar diesel mais barato. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta segunda-feira que pode ser preciso aumentar outros tributos para compensar o subsídio que será dado aos caminhoneiros, para manter o preço do diesel mais baixo. Caso o preço do diesel fique abaixo do valor fixado para Petrobras, o governo poderá aumentar o imposto de importação e isso poderá ser definido diariamente. Manifestante é baleado ao pedir para caminhoneiro não forar bloqueio. O manifestante foi baleado por um caminhoneiro que tentava forar um bloqueio em Cariacica, no estado do Espírito Santo, na noite deste domingo. As informações são da polícia militar. A vítima foi socorrida por militares e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde já recebeu alta. Bolsonaro muda de ideia e defende grevistas. Depois de afirmar que era contrário ao bloqueio de estradas, tática adotada pelo movimento de caminhoneiros, o presidenciável Jair Bolsonaro mudou seu posicionamento e defendeu os grevistas no último domingo. Em mensagem publicada no Twitter, o deputado federal questionou a aplicação de punições aos caminhoneiros. Bloqueios de caminhoneiros persistem, apesar de concessões do governo. Os caminhoneiros prosseguem nesta segunda-feira com bloqueios, embora o abastecimento de alimentos e combustíveis tenha começado a ser realizado em várias cidades, após as concessões governamentais anunciadas no domingo. Esta manhã, bloqueios foram relatados em 20 estados do país. O retorno à normalidade é tão esperado quanto incerto no país. Especialistas, acredito que a regularização da oferta pode levar até dois meses. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais notícias. Música 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 Música